Joinville e Colégio Positivo são diferentes na idade, mas iguais em tantas outras coisas. Caminham e crescem juntos desde 1991. Dos 600 mil habitantes, 1.127 são de famílias de alunos do Colégio Positivo. A cidade tem chineca e cuca. O colégio tem o squad e os melhores professores. Os joinvilenses falam zarco, zica e égua. Os alunos do colégio dizem Passei, fui aprovado e ganhei medalha de ouro. A cidade veste flores, o colégio veste laranja. Joinville é sede da Escola Bolshoi no Brasil. O colégio é sede de conquistas e talentos. É a maior cidade do estado e nós somos um dos maiores colégios da cidade. Joinville é também conhecida como Chuva Ville e nós somos chamados de Pose, Colégio Laranja e Casa. Somos a casa de muitos alunos e Joinville é a nossa casa. Obrigado Joinville por ser a morada de famílias, alunos e comunidade por 171 anos. Tchau! 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 Tchau, tchau.